Blog do Ivan de Colombo Um dia especial para vocês aqui, moradores da Rua Alzira Bontorim, que é o início das obras do asfalto. Qual a satisfação de fazer parte do plano comunitário, do asfalto comunitário da Prefeitura Municipal de Colombo e agora vendo que está sendo realizado o início das obras? Agora, graças a Deus, acho que a gente conseguiu pagar 1.60% que foi combinado com a verdade de união com a UFET. Você tinha esperança que um dia essa rua fosse a faltar? É, a promessa já faz anos que está, esse ali estava sempre meio com o pé atrás, né? Um falava uma coisa, um falava outro, entrava o vereador, o sal prometido depois desaparecia e ficava sempre daquele jeito. Agora, graças a Deus, o vereador que mora aqui perto da gente, o senhor Renato, que é da farmácia, aquele correu bastante para a gente, fez reunião, participando nas casas, avisando o pessoal. Que pagasse para atingir essa cota aí para começar o asfalto, né? Agora, graças a Deus, já está iniciado aí. Ok, Carlos, agradecemos pela entrevista e um bom dia. Bom dia.